Bom pessoal, tivemos a grata surpresa do pessoal da Globo informando que nós vamos fazer mais um carro. Inicialmente, como vocês também já devem estar pensando, eu achei que ia ser um Lata Velha. Mas, parece que pelo próprio sorteado, pelo próprio protagonista de todo esse evento, e a vontade de ter um carro acabou mudando para fazer o bem, o que é um desafio todo novo. O tempo é o mesmo, nós temos a mesma quantidade de dias para fazer, porém o carro tem que ser feito diferente, uma vez que ele vai ser leiloado. Então, nós temos que ter um grande cuidado com esse carro, que ele vai passar na mão de várias pessoas. Não que a gente não tenha cuidado com os carros do Lata Velha. Eu acho que desde que a gente assumiu o programa, os carros têm sido, graças a Deus e a nossa equipe, muito bem entregues. Esse produto, esse carro, foi um carro que me alertou muito, eu fiquei muito grato em recebê-lo. E eu vou dizer que não é qualquer um que pega um desafio desses. Por ser um dos primeiros carros nacionais, se não, eu acho que o primeiro, o DKV, é um carro curioso. Curioso tecnicamente, mecanicamente, o design dele é um carro muito bacana. E como ninguém, assim, domina 100% da arte, eu acabei procurando grandes amigos, antes de mais nada, que participam de eventos como o Pé na Tábua, outros grandes eventos nacionais, que é o pessoal da Decabras. Então, agora, o Matheus vai aqui falar muito mais sobre esse carro e ele vai acompanhar muito toda a restauração e vai dar toda, vai fazer parte da equipe, que a gente chama Equipe Lata Velha, apesar de ser outro programa. Então, vai fazer parte dessa equipe. Então, nós estamos unindo forças para fazer um grande carro. Matheus. Eu agradeço você estar aqui com a gente, fazer parte da nossa equipe, que eu não chamo agora mais de Lata Velha, eu chamo a Equipe do Bem. E vamos desafiar aí, em 20 dias, 20 e poucos dias, reproduzir um carro. O carro vai ser uma surpresa, né? Todo carro que chega para o Lata Velha e esse não, apesar de ser outro programa, não foi diferente, a gente recebe fotos e faz orçamento em cima de fotos. Com o seu conhecimento, eu já sei de... Você já me passou algumas coisas que, meu, esquece, tem que trocar, então a gente já colocou isso no orçamento. O carro ainda não chegou. É um DKV pracinha. E o que você acha, na tua experiência de N carros restaurados, preparados, etc., o que você acha que, assim, putz, é sine qua non, vamos ter que fazer, vai ter que trocar? Na verdade, em primeiro lugar, o prazer é todo nosso, de participar disso, desse projeto, e saber que depois de tantos anos, que se passou desde 67, que fecha a fábrica, e a gente consegue trazer, tirar a DKV do limbo que ela estava, assim, para a grande maioria das pessoas, e entrar num projeto desse, chega a arrepiar. Então, o prazer é todo nosso. Um parênteses, rapidinho. Quando eu convidei ele por telefone, dali pra frente, ele me ligava de assim, de anão, de assim, de anão, de assim, de anão, perguntando assim, não, mas que cor de cueca eu tenho que pôr? O cara, assim, ele está numa ansiedade que passou até pra mim. Eu já estou no, sei lá, que carro de lata velha que eu estou fazendo, esse daqui eu estou mais ansioso, e está com uma vibe muito boa. Pô, esse carro vai ser um dos mais bacanas que a gente vai fazer. Na verdade, está com todo mundo muito motivado. Vai ser legal. A parte mecânica, toda a parte suspensão, a gente sabe que, pela brevidade da história que a gente tem, a gente sabe que é um carro que está parado há muito tempo, né? Então, aquelas coisas que não vai faltar. Tem motor trancado, até porque mesmo se não tivesse trancado, a gente ia ter que colocar um velho-abrequim novo. A gente já fabrica a biela, fabrica o rolamento, então a gente tem o fornecedor, então... Fabrica, ele está falando, ele faz as peças do jeito que eram feitos na época. Não é que ele vai pegar as peças desse carro e refazer. Ele fabrica as peças do jeito que eram antigamente. Então, é como se você fosse na concessionária pegar uma peça nova. É isso aí. Essa é a ideia. Tirar cada vez mais o DKV do limbo, ou daquela história, ah, o carro não presta, não sei o quê. O carro é bom. O problema sempre foi o dono, é aquela pecinha atrás do volante. Esse sempre foi o problema de Land Rover, de Vespa, do que quer que seja, o problema é aquela pecinha atrás do volante. Cara, toda a parte de borracha a gente vai substituir. Suspensão, fecho de mola. É um carro de trabalho. É um carro que está com as molas, além de quebrada, estão cansadas. A gente já sabe disso, já não é a primeira pracinha que faz. Então, a gente tem muito trabalho. Mas tu tem mais trabalho ainda pela parte estrutural do carro. Bom, vamos sofrer um pouco mais com ansiedade. Tomar um café. Tomar um café, esperar o carro chegar. Tomar bastante café. É. O carro deve estar chegando nos próximos 20, 30 minutos. E aí, quando a gente souber mais informações do carro, a gente volta para falar todas as dores de cabeça que a gente vai ter. Mas, de novo, dores de cabeça maravilhosas. É, o dores de cabeça é saudável. 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 E aí, o dores de cabeça maravilhosas. Esse aqui é o primeiro momento. É quando a gente só dá uma mexida de leve no carro para ver o que nós vamos ter que comprar. Porque o grande problema da velocidade é a compra. Nós temos que comprar muita peça muito rápido. Então, essa é a hora do problema. O bloco é meio a meio também. É um match number. Legal, hein? Legal. Então, não temos coragem desse carro. Vamos pegar, acho que vocês esquecem. Até umas oitinhas que eram. Nós temos caixa de ar. Não temos pé de coluna. Não temos a suar. Não temos a suar. Detalhes em madeira. Ah, detalhes em madeira. Quase um aonde. Vá caramba. Cris. Cara, essa parte interna ainda me parece relativamente boa. Apesar de ela estar um pouquinho desgraçada. Essa decadência é o seguinte. Modelo raro. Toda a parte de informação do carro. madeira, tipo, produto, chassi, número do motor. Agora nós vamos levantar para ver o que está cadastrado e se os números que estão nessa plaquetinha base com o que está dentro do carro. Vamos ver porquê esse número de motor. O mais bacana é que essa plaquetinha está aqui. Isso já é um grande avanço. Isso aqui é original de fábrica, ó. Isso aqui é a trava do acesso ao estepe. Ela tem uma igual soldada aqui nessa parte que ainda é original. Que é muito bom. Esse carro não foi batido. Isso aqui, ó. É uma ferragem do banco da Vemaguete. Original. Raro de ver. Colocava muito nisso aqui na Vemaguete. E aí eles, o que que eles enfeitavam? Eles botavam a forração de Alcatex na lateral. Como essa aqui está sem Alcatex furada, a gente vai manter assim. Que é muito mais legal. Que é um carro muito mais íntegro. Aqui é o número do motor que saia de fábrica. E aí o que que acontecia? Batia o motor da tua DKV. Tu era uma concessionária. O Detran nunca se importou com o número. Aqui atrás, ia um número. Tá vendo? Tem um número. Um número de serviço. Tu entrava na concessionária, eles tinham outro bloco pronto. Daí eles remarcavam aqui e botavam o teu manual e saiam pra rodar. Então esse bloco aqui já é um de segunda mão. O bloco que está lá, a princípio, seja o bloco do carro. É um match number. Porque o carro é 66, o bloco é 66. Essa roda é 66. Tem uma roda que é match number. É. Isso aqui é o padrão que os caras faziam nos anos 80, de ter peça sobressalente. E o número que está na plaqueta, tem que ser ou o número desse motor ou daquele motor. É. Que é o daquele motor que está na plaqueta. Esse carro veio com outro bloco no porta-malas. A nossa preocupação agora é saber se o bloco do carro é esse ou aquele pra gente trabalhar no bloco certo. Essas borrachas são as borrachas de Vemaguete. Colocaram espaguete aqui dentro do freezer. As borrachas de pracinha, elas vêm cega. Entendeu? Então, esses carros provavelmente tiraram as borrachas para pintar, para fazer alguma manutenção. Não eles colocaram. E não tinha. Já não tinha. A gente consegue encontrar isso, vamos ter que mandar fazer. Vamos aproveitar essas. Tem que pensar no plano B. Tá. Vamos ter que achar uma doadora ou pensar em alguma coisa. O que tem no mercado hoje é muito ruim. Tipo, se fosse muito ruim, dava para a gente usar. Mais ruim que isso. É. O painel da pracinha, originalmente ele vem sem buraco de rádio. E sem tampa do porta-luva. Ele é completamente cego para diminuir o custo. Bom, o carro chegou. Descarregamos. O pessoal fez a filmagem que precisa fazer. E agora nós estamos investigando. Que é um... Vai. Sem dúvida nenhuma, é a principal função de um carro com pouco tempo para fazer. Seja lata velha, seja fazer o bem. É gostoso que você descobre um monte de coisa. Investiga. É uma arqueologia, né? Vamos lá. A gente fica em cima do carro. E essa parte está se encerrando agora. Já temos pormenores. Já temos direcionamento da coisa. E agora eu tenho que zarpar, porque a gente tem um evento. Então, deixar a equipe trabalhando aqui. E vamos cobrir do outro lado. Para cima. E vamos cobrir do outro lado. 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 Agora vai ser jateado. Vai ser jateado por dentro. Vai ser tratado. Depois a gente fecha isso aqui, prepara e pinta o conjunto todo. Quantas janelas dessas você vai abrir? São quatro janelas. Duas atrás e duas na frente. Para poder entrar o jato de um lado e poder sair do outro. Depois a gente pulveriza um monte de ferrugem aqui dentro para poder tratar ela. Olha o porquê da importância de abrir essas janelas de inspeção para poder entrar com jateamento. Olha a quantidade de material que tem dentro. E aí 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 Bom pessoal, vocês puderam ver aí o trabalho que a gente vem fazendo no carro, nessa hora eu resolvi dar uma parada porque essa peça está muito bonita e essa peça eu tenho que colocar no plural, que são essas peças que no conjunto se formou o chassi, a partir daqui vai entrar a carroceria, então antes da gente cobrir essas peças, eu queria mostrar para vocês, cara, o trabalho, como está bonito isso aqui, eu juro, é o tipo da coisa que eu gostaria de ter parado em algum lugar, não digo nem da oficina, não vou dizer na sala de casa, mas seria ideal, porque é lindo isso aqui, quer dizer, Matheus, para começar, por que o motor está invertido, por que o radiador está atrás? Então, não está invertido, o sistema é assim, porque ele não tem bomba d'água, ele utiliza o sistema de termosifão, ou seja, a água quente sobe e a água fria desce, então ele não precisa, como ele não tem bomba d'água, que todos os carros modernos de sistema de quatro tempos tem um radiador na frente e uma bomba d'água, aqui a hélice dele está atrás, o radiador está atrás e a física se encarrega do resto. Pô, perfeito. Me conta um pouco mais aí, puxa vida, então aqui são os três cilindros, as três bobinas, na frente os três platinados, os três condensadores. E assim, a sua mágica, cadê o seu, qual que é a pegada, aquilo que você se orgulha, além do trabalho maravilhoso do Asi? É que na verdade, cada parafusinho desse tem uma história, tem uma coisinha que tira, faz, refaz, vamos botar um novo, e vai indo, vai indo, vai indo, a gente tem o conglomerado todo. Não, eu fico, cada lugar que você olha tem uma coisa, ó, o acabamento de latão, eu sei que não é original, mas dê um up, é muito lindo isso aqui, essas plaquetinhas, né, quer dizer, aí se você olha aqui, ó, dá uma aproximada aqui, você vê, isso aqui me chamou uma atenção, é lindo, né, esse pujãozinho do óleo de freio, assim, esse circular, é tudo tão bem, tão bonitinho, e esses coxins com a marca, onde você arrumou isso, quer dizer? Isso é produção nossa. Vocês produzem o coxinho? Sim, desse lado de cá, tu vê que tá escrito VMAG e a referência da peça, e do outro lado, o outro coxinho, tem a nossa marca, a Decabraso, que eles botavam de cada lado pra poder aparecer depois, ou pelo menos pro chefe ver. Então, só pra entender, vocês são realmente, existem loucos e existem, desculpa a palavra, tarados, porque um cara disso não é normal, o cara produz a peça de época. Mas o coxinho, esse coxinho aqui, ele é o mais tranquilo. E o coxinho do radiador, que é específico de DKV? Então, esse só dá pra... E vocês também que produzem. Ele é produção nossa. Meu Deus. Por quê? Ele tem uma altura específica por causa da mangueira, pra não forçar o bocal do radiador. Claro. Tá? E ele tem o corpo com mais borracha, pra suportar a vibração do radiador. E o pessoal normalmente deve colocar algum... Aquele coxinho de escapamento comum, que arrebenta, aquele de cinco pilas, sabe? Não dura nada. O que que acontece? Ele arrebenta e ele quebra o radiador. E aí os caras falam que o DKV é ruim. E não tem DKV ruim. Tem dono de DKV ruim. Entendi. Não, e os detalhes, por exemplo, eles faziam tantas adaptações de alternadores, que eles inventaram uma peça. Na verdade, foi teu pai, né? O pai, o pai desenvolveu um suporte universal pra alternador. Então, qualquer alternador que tu queira colocar no teu DKV, tu consegue aqui. Então, é importante porque os carros, né? Toda essa parte de eletrônica, de elétrica num carro evoluiu muito. Ou seja, a bateria hoje é diferente. Então, o alternador, que é um carregador da bateria, também foi substituído pelo dínamo e assim vai. Então, é uma adaptação que tem que ser feita. Então, pra facilitar essa adaptação, pra você não ficar escravo de um tipo de alternador, ou de uma polia, etc e tal, eles fizeram uma adaptação pra você conseguir alinhar a correia. Quer dizer, pra você colocar um alternador sem ter muito trabalho. É o que eu tô falando. Eu não consigo imaginar um outro lugar pra se fazer uma restauração num carro desse. Ainda bem que a gente se conhece. Ainda bem. Ainda bem que você encaixou aí nesse projeto da Globo, né? Quer dizer, e... Pô, cara, eu não sei nem o que dizer. Eu tô falando, eu tô com dó de colocar a calça em cima e esconder. Não que a carroceria não esteja boa, pelo amor de Deus, mas esconder isso aqui. É porque é difícil, pra quem não tem muita... Pra gente é muito comum. Nosso dia a dia é um chassis assim e tal. Mas realmente quando tu recebe assim, ele meio que te surpreende porque diz... Caramba, dá pra ficar novo. Ou parece com novo. E... O alternador é só uma questão de vir modernizando um pouco o teu carro. Porque, como tu falou, as baterias, os carros até 66, eles são 6 volts. Os últimos 66 e 67 saem com alternador. Entendi. Que é muito parecido com o do Corsair. Tá. Até daria pra intercambiar um pelo outro. Mas aí tu tem que cortar a base do que tem... Porque tu só tem suporte de dínamo. É corta, é recorta. Então isso aqui é uma solução e... E aí eu estive vendo lá, vocês já colocaram freio a disco. Então até um upgrade desse tipo existe. De você melhorar, aperfeiçoar conforme a necessidade ou vontade do cliente. Pra poder fazer o carro brecar melhor, pra fazer todas essas... O freio a disco, esse kit, ele vinha da Alemanha pro Brasil. Todos saem de fábrica com freio a tambor. E aí o seu Bigberg ia... Quero comprar um DKV. Aí tu ia na concessionária, puto, queria comprar uma DKV. Não, beleza, você tá aqui. O senhor não quer fazer um upgrade já no seu carro e colocar um kit freio a disco? Nós temos aqui, ó. Então o upgrade já tem desde os anos 60. Então a gente pegou um kit desse, desmembrou ele e produziu o suporte de pinça. Porque naquele outro que tu tá mencionando. É um suporte de pinça igual ao alemão e é o disco de freio de DKV. Nossa, mas onde vocês arrumaram isso? A gente pegou um kit alemão, desmembrou e produziu as peças. Tô falando, isso não é normal, galera. Não acha agora que eu vou começar a fazer peça de Land Rover, alguma coisa assim. Isso não é normal. Já existem boatos pra uma parceria, Deca Brás e Rust Bar. Então, aí pode ser que a gente comece a fazer disco de Land Rover pra série também. Mas, de qualquer jeito, realmente é impressionante isso aqui. Olha, só mais um detalhe rapidinho. Aqui em cima do carburador, quando você tá trabalhando com o carro, não é hora de colocar filtro, não é hora de colocar nada. Então olha a borrachinha pra proteger, pra não cair nada dentro do carburador. A borrachinha que eles têm pra poder construir o carro inteiro antes de colocar o filtro, antes de ligar o carro. Aí eles tiram a borrachinha, exatamente pra não contaminar, pra não cair nenhuma peça dentro do pistão, do motor. E isso, histórias, não são as primeiras que eu escuto de peças que caem dentro e quando você vai ligar o carro tem alguma porquinha. Quebra o motor. Quebra o motor inteiro. Isso a gente chama de tampão de serviço. Mas é lindo, quer dizer, olha só, Deca Brás, Auto União. É, a gente quis ainda fazer uma graça e tem o emblema da Auto União. É lindo, lindo, lindo. Tá disponível no site, acho que custa 10 ou 15 reais. Dá vontade de comprar de novo e pendurar na parede. Mas sabe que tem muita gente que compra por souvenir. Não, é lindo. Porque acha bonito e tal. A gente tem também os tampões de serviço de câmbio. Por exemplo, vai trabalhar no câmbio, bota o tampão. Parece besteira, mas é nos detalhes que dá o serviço. Mas é que isso só quem apanhou muito sabe que precisa. E lá na loja tem essa regra, tirou o filtro, bota o tampão de serviço. Aí esse tampão se incorpora a esse carro até acabar o projeto. É o que a gente leva embora, pendura, dá de presente para alguém. E muita gente compra isso porque acha bonito. Não, mas é lindo. E a cor é vintage também, né? Quer dizer, é uma borrachão antigo. É, podia ser preto, né? Eu pedi, não, faz uma borracha e bota um pigmento. É lindo, é lindo. Eu acho que é... Putz, cara, parabéns, meu. Não sei, meu, nem o que... É tanto detalhe que a gente não vai ter tanto tempo de filme para falar. Bigo, tu sabe que uma coisa... Eu sempre cresci, ouvir o meu pai dizer que DKV era ruim de freio de mão. Sempre falou. Ah, e meu pai teve DKV. Não era um novo, mas teve um semi-novo. E era ruim de freio de mão. Porque os cabos já estavam deteriorados. Essa foi uma das primeiras coisas que a Decabras produziu. Foi o kit cabo de freio de mão. E além dos cabos de freio de mão, o kit existe com uma venda que é só os cabos, né? E acho que tem uma diferença pequena que seria um kit cabo de freio de mão gold. Que ele vem com todos os acessórios para te poder fixar. Ah, já vem com todas as cupilhas, todos os... Pino, contrapino, com tudo que tu precisa para chegar e montar. E aí ele é acionado no mesmo freio do burrinho, quer dizer, ele é... Não. Ele é os dois cabos que se ligam no meio do carro. Vem para o cabo de freio de mão central e esse aqui é o que liga debaixo do painel. Entendi. Que puxa e tranca atrás. Não, mas ele expande as próprias lonas do freio. Uma. Não. Uma que expande e a outra que alavanca ela. Alavanca. Espetacular. Que isso também é um outro problema, porque lá dentro já tem folga. E aí o grande problema que volta lá atrás, que é o dono ruim. Por exemplo, ele não resolve o problema do freio. Ele bota qualquer outra coisa que seja muito mais barata, corta a sapata de freio e perde o curso. E aí o carro é ruim de freio de mão. Eu volto a dizer, o carro é ruim porque o dono é ruim. É, porque são várias... São pequenas folgas que na somatória prejudica tudo. Por isso que quando começa, já está com, sei lá, tantos mil quilômetros, troca o conjunto que te dá muito menos dor de cabeça. E se tu olhar por trás, esse cano que circula o eixo traseiro é o cabo de freio de mão. Tu entendeu? Isso aqui pertence ao cabo de freio de mão. Olha que peça, olha que demais. Olha, vem preso aqui, o cabo entra por aqui, esse cano aqui entra e vai lá dentro na sapata. A gente teve o cuidado de produzir a braçadeirinha, a borrachinha para segurar e a mola para ele ficar suspenso. Não, mentira. São aquelas coisas, mas se você quer fazer um carro bem feito, você tem que ir para quem entende. É impressionante isso aqui. Essa cor dos amortecedores é igual ao original. Nos anos 60, a Cofap produziu os amortecedores e o padrão deles não é o laranja que a gente conhece hoje. Era esse azul. E aí tinha a Cofap e tinha a Randazzo. A Randazzo era um bordô com uns detalhezinhos em branco e o azul parece que cai melhor. Agora essas rodas aqui eu também reparei, elas são diferentes. A pracinha era diferente e aí, lógico, a gente discutindo aí, a gente resolveu mudar um pouco a cara dela. Me conta delas. Então, essas aqui são as leve ligeiro. Essas rodas equipavam o Puma DKV e o Malzone. DKV e o Malzone? O Malzone vinha com a leve ligeiro. O que que era? O túnel de aço, o miolo de aço e um túnel de alumínio e eles eram rebitados. Então, essa roda é rebitada? A original é rebitada. Onde você achou isso aqui? A Decabras produz a leve ligeiro. Eu não vou chamar de tarada, eu vou internar os caras. É quase um fetiche em fabricar peças. Não, uma roda é um fetiche, porque isso aqui é uma baita prensa. Isso aqui não é qualquer máquina, quer dizer, fazer uma borrachinha, mesmo vulcanizar uma borracha não é para qualquer um, mas você está falando agora uma roda. A gente desenvolveu a matriz e os túneis são comprados em São Paulo e a gente monta no Sul. Mas é produzida. Isso aqui é estampado lá? Isso aqui é fundido. 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 A gente usa o processo de microfusão por ser a perdida. É o mesmo processo das bielas que a gente produz também. Biela, vocês produzem também? Biela. Ah, não, meu Deus, não é possível. A gente tem microfusão, é muito resistente, quer dizer, como eu venho do ramo de forjaria, nada se compara ao forjado. Sim. Mas é que o investimento ferramental é... Não, 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 mas a microfusão era o que sempre incomodava a gente. Então, quando tinha um projeto de algum carro sendo feito, o nosso maior concorrente era a microfusão, porque o desperdício de material é menor, etc e tal. Então, a microfusão é uma coisa muito, muito resistente e confiável na roda. E o Sul do País é o polo da microfusão. É. A gente tem muitos fornecedores lá, muitos. Então... É, muita indústria lá. O miolo dela, microfusão e o túnel aqui de São Paulo. Irrebitado aqui. É, não, daí no caso a gente soldou. Porque como são dois, são materiais iguais, é mais fácil soldar. A original era rebitado porque era uma liga de aço e uma liga de alumínio, que não dava liga. Mas é uma cópia fiel. Lindo. E aí, como a nossa pracinha foi ficando mais legal e a gente rebatizou ela de patricinha, a gente quis colocar uma roda diferente nela. Que não deixa de ser original. Não, não vinha na pracinha, ela vinha com as caissaras, que era sentido de porta ao contrário, vinha com a de oito janelas e a pracinha, 64, segunda série em diante até 66, vinha com a de doze janelas e por nesse projeto a gente quis colocar uma leve ligeira. O detalhe que essa cor é a cor original da roda das pracinhas. Legal. Então a pracinha, ela vinha com essa cor de roda, não era alumínio que nem os outros da cabeça e a gente quis só fazer uma brincadeira. Putsa, demais. Bom, gente, teria muito mais para falar. Eu ainda vou curtir bastante esse carro assim, do jeito que está, porque eu vou achar um monte de detalhes aqui e daqui a pouco a gente vai colocar a carroceria e se Deus quiser ainda amanhã, depois da manhã, dar uma voltinha nela. Aí começa a tapeçaria, vidros e assim vai. Temos bastante trabalho e vamos para frente. Temos bastante trabalho e vamos para frente. Temos bastante trabalho e vamos para frente. Música 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 Acabamos de voltar do Rio, quer dizer, gravamos aí há dois dias atrás e voltou pra cá pra dar o último ajuste, documentação umas coisinhas que é sempre preocupante e já vamos colocar ele pra venda, vamos dar uma olhadinha nele Música 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 Dá uma olhada nesse cofre, cara Isso aqui tá maravilhoso Como toda mecânica Decabras realmente mostrou e comprovou o bom nome que eles têm A diferença desse carro nós deixamos o radiador em latão em vez de pintar em preto na época ele saia em preto nós deixamos até deu uma levantada e falando em levantar todo o pracinha ele era o carro de entrada de mercado então era sempre o mais barato no caso aqui toda essa parte que a gente normalmente vê cromada nos carros esse carro vinha pintado pra dar uma levantada a gente ainda colocou essa grade em inox de novo pra dar uma melhoradinha porque senão o carro ia ficar um pouco até pobre demais e essas melhorias a gente fez seguindo o que se fazia na época por exemplo essas rodas também essas rodas elas são de época porém um modelo um pouco mais assim pra quem gostava de envenenar como se falava na época ou seja tunar o carro antigamente o bagageiro também o pessoal da meu bagageiro detonou fez um negócio maravilhoso sob medida ele encaixou aqui numa harmonia eu fiquei sabendo que eles lá com outro carro desses lá perto da fábrica deles e ficaram medindo e fizeram e realmente ficou harmônico o carro segue uma linha e o bagageiro acompanhou essa linha a tinta dispensa apresentações nós temos aí a Autolux que tivemos muito trabalho pra pintar por causa da temperatura que a gente estava enfrentando o frio então a gente teve que colocar nesse tufo esquentar e assim vai aquele trabalho de quem pinta sabe como é e aquelas coisinhas que não ficaram muito boas na pintura por erro não da tinta e sim talvez da temperatura na época nós conseguimos realmente com a Pérola fazer um ressuscitamos o carro é uma coisa incrível que o produto da Pérola e o pessoal da Pérola como como eles são os dois de muito alto gabarito e alta qualidade o interior do carro fizemos com a tapeçaria Santos parceiro nosso e não só nos carros da Globo lata velha mas também nos outras invenções que a gente faz capotas de carro e assim vai tudo que a gente faz é com eles fizemos algumas alterações o vermelho é original talvez o carpete algumas partes aqui a gente ainda deu uma uma incrementada como eu disse uma tunada no carro modo de dizer aqui a grande diferença do que é um pracinha você vê que a porta dele abre de lateral essa parte também foi feita não é original mas é de época quer dizer é um acessório de época dá essa melhorada no interior e basicamente esse o carro que vai para a leilão agora foi totalmente refeito não tem assim nada que precise além da Decabras ter várias peças de reposição muitas delas foram recuperadas e muitas trocadas é um carro de 100% de confiança as ferramentas que a gente usou nesse carro são da dequalidade.com.br que é um site onde você vai encontrar só coisa de primeiríssima quer dizer só produtos que não te deixam na mão que não tem coisa pior do que trabalhar com ferramenta que não condiz com o serviço que você está fazendo você está usando uma chave de fenda a chave de fenda escapa você risca o carro então parece que não mas toda essa parte de fenda tem uma normatização com o parafuso se você usa uma chave de fenda não normatizada ela escapa parece que não mas acontece então é sempre a primeira coisa que eu sempre falo achem ferramentas de qualidade para trabalhar bom gente esse foi mais um projeto muito legal nosso se inscreva no canal assista um pouco do que a gente já fez e o que a gente vai vir a fazer e que venham os próximos desafios abraço e aí e aí e aí